A CIDADE NO BRASIL 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 e a liberdade que exerce a democracia e a responsabilidade. E não é só que o povo do Timor-Leste é só que o povo tem que se prepara a responsabilidade, o respeito, a dignidade e a integridade. O povo do Timor-Leste E também, por isso, o líder da nação União. A gente tem que ser livre, a gente tem que ser livre, e a gente tem que ser livre, e a gente tem que ser livre. Mas o que a gente não precisa de exercício, de prática, de férias, exercício, de prática, de princípios e valores morais, a toda boa vida, a vida e a fato. A gente tem que ser feito. A gente tem que ser uma maturidade política. A gente tem que ser uma maturidade política, onde o povo era abençoado Seef, a gente tem que ser livre. Eu soube o que aconteceu em que nos ajudaram com o fluxo de pessoas, mas não se mantêm o silêncio. Nós trabalhamos com o profissionalismo, o princípios, valores morais não se integram até eles. Também os princípios, valores não se encarrem na nossa vida, mas é nem o funcionário e nada a partir de maturidade política. todos os seus filhos, não estão conseguindo fazer o processo legal. Não todos os filhos vão fazer isso. Por exemplo, nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, que eles nos themed no processo legal. Nós temos que fazer isso. Observe o que temos, o respeito, Observa a maturidade E a responsabilidade Se você nosaa o Balehalo Ou sea, se você nosa. Se você Vai no security Vai no security Vai no negativity Precisa cantar com seus Também Emmanuel diz queisi Cesar Se você O Baleh Mas Vem Tudo em um caminho para legitimar a nossa individualidade, それを狙袖さ whateverEM A Kinge é quem você, que a Secretaria está de ver com ação, por isso que o meu é. O que o que você pode ser, o que você pode ser, o que você pode ser, e a sua maneira, o que você acha que você vai receber. Então, é isso que tem esse compromisso, que tem alguma imagem, que não é assim, que você vai dizer que a sua liberação, que você vai dizer que a sua integridade reconhecer, e que a sua integridade, a sua responsabilidade, Responsabilidade Mother Earth Cidadão At iteration Take care At iteration Face At this time At인가 Wait At this time O Cristian O Maram O ou aliados de Jesus Cristo uniam para o futuro de aquilo. Muito bom, atenção, muito obrigada. Não é mesmo que eu vou benção para o todo, mas eu vou exercer, eu vou a liberdade, a responsabilidade no comitamento. Amém.